Se inscreva, vídeo toda segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like. A mochilinha dela, essa mochilinha tá bem irada, só que tá bugada, mas é bem da hora. Também no estilo preto. Temos também aqui a picaretinha dela, também tem no outro estilo preto. No delta dela, padrão, né? Branco e também o preto. Ela não tem uma queda livre, mas tem esse envelopamento que é do estilo rosa, da hora. Tem a dancinha dela, que é a marca da guarda, que parece que é um A ou alguma coisa assim, mas... É um zero, porque tem zero kill e a cada kill que você faz e faz essa dança, ela mostra quantas kills você fez durante a partida. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, lembre-se de dar o like no seu canal, tipo assim, pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, não sei porquê, mas não saiu o áudio dos meus amigos. Eu não sou esquizofrênico. Caindo no negócio da esgrima e tem gente caindo aqui, obviamente, tá, gente? Então vamos ficar um pouquinho perto, tá ligado? Vamos todo mundo cair, sei lá, na mesma casa, alguma coisa assim, porque... Talvez eu tenha ido de base, tá? Porque tem um maluco aqui que já tem arma, não tem... Bala aqui, relaxa. Tá, matei, matei. E foi de vala já, tipo, literalmente. Vazou. Calma aí, calma aí. Aguenta aí, Pedro. Pera aí. Só deveria ter que ir lá, velho. Eu tenho que virar um boneco de merda. É só pra me defender. Não, faz sentido. Tá, pera aí, que vamos ajudar o Pedro. Pedro, só me avisa se for bot, que aí a gente não precisa sair correndo. Na ranqueada, amigo. Vai ter bot, não. Sei lá, quem matou esse daqui? Foi o Pedro ou foi o cara? Eu não sei. Dois aqui comigo. Foi, 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 foi. Ai, só pontinho na ranqueada aqui, hein? Isso é louco. Opa, olha o jeito que ela bate com a picareta, mano. Muito louco. Ah, mano. Pera aí, vamos ajudar o Pedro lá? Olha isso daqui, David. Correu o Pedro antes que ele morra. Vamos, pelo amor de Deus. Mano, olha que picaretinha da hora, cara. Meu Deus, ela bate muito diferente. Traquei comigo. É um... Estourei. Alá, David, ó. A esgrima aqui, ó. Pá, pá. Apagadíssimo, vou botar na Thammy. O poder da minha esgrima. O poder da minha esgrima top. Vou matar o bot lá. Eu só... Só, gente, se vocês puderem me deixar ou a arma ou alguma coisa dela aí, seria interessante. Maravilha. Tomei bastante dano, mas já consegui me recuperar aqui. E, aliás, estou com aquela escarzona dela. Ela até dropou a doze dela. Pode, pega aí, vai. Isso aqui é simplesmente incrível. Você... O jeito que ela pega aí a espada, ó. Vou fazer a dancinha dela, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Oh, três! Porque eu fiz três kills. Eu não sabia dessa aqui, hein? Ela vai de acordo com as kills, mano. Vocês sabiam disso? Olha lá, mano, ó. Tem umas doze ali, ó. Três. Top, hein? Aqui, calma aí. Ah, para. Para, mano. Olha, olha, olha essa arma. Gente, por favor, pra não... Não matar, não precisa... Tem que esperar, vai. A gente tem que esperar. A gente já fez tudo. Como é que caiu gente aqui? Espera aí. Ah, droga. Deu esses malucos aqui. Senhor do céu. Caraca, velho. Um zilão... Zilão de malucos aqui, velho. Me queimou. Dezoito. Ah, é. Com construção, né, mano? Vai embora. Vai fugir de mim, é? Você é louco? Sai fora. Pessoal, toma cuidado que eu acho que deve ter mais gente aqui. Eu não sei. Aonde? Aqui. Ai, caralho. Sai, metralhela. Ai, todo mundo de mim, tu morri. Nossa. Combra, combra, combra. Ai, ai. Nossa, também. Calma. Nossa, foi os dois já. Última vez eu fui mó longe, né? Ah, tem uma passagem secreta. Eu sempre apanho pra vir pra cama. O mais gostei desse tudo aqui foi espada, mochila e skin. Esse também tá bem na hora. Eu não sei. Depois vocês veem aí quando vocês pegarem a skin. É muito louco mesmo. Tá, tá em cima. Aqui. Calma, gente. Calma. Vamos, vamos, vamos civilizado, né? Gente do céu. Eu tô perdido, cara. Eu não sei onde vocês estão. Eu não sei onde tá o cara. Eu não sei nada. Ah, morre, velho. Caraca. E olha, mano. Não pode esquecer, ó. Quatro killzinha. Quatro. Mano, os caras então, mas lembrando, são... É um trio aqui, eu tô roxando sozinho. Os caras tá, tipo... Dando a vida aqui. É dois só. Pelo que eu vi... Não, é três. Não, é três. Vamos ver. Com o Pedro, com o Pedro. Morreu outro. É só um, é só um, só um. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Caraca, mano. O cara tem... Bolinha infinita, mano. Ah, tiozão, você vai morrer muito, velho. Pressiona, pressiona, pressiona. Toma, vem. Aqui, ó. I'm slinged. Mostrar também que eu fiz cinco kill, ó. Toma. 110. Tem que pressionar, tá ligado? Morreu um. Fique comigo. Aonde? Morreu. Morreu. Peguei o card do Pedro, relaxa. 99. Ah, mentira, mano. Tomei. Daqui, ó. Na moita. Na moita, David. O estilo preto parece que tá mais legal, hein. Eu tirei a máscara, mas não faz muita diferença, mas é bem da hora o estilo preto. Eu prefiro o estilo preto. Não precisa ser bonito por estar no preto ou branco, mano. Fica muito legal. Tinha um presente ali, mas nem deu pra ver. Maravilha. É, eu acho que vai ser difícil alguém cair aqui, mano. Nossa, pior que tem, hein. Tá lado com o Pedro. Ô, Pedro, você não subiu no trem, cara. Matei um. Matei um. Ah, e aqui em cima. Cuidado. Vai, David, eu confio. É, não deu. Pedro teve que sair. A gente tá jogando dupla agora de novo, né. Eu joguei muito bom. É, você jogou muito bom. Parabéns. Tá, ó. Eu não sei. Tem... Eu ia falar... Tem gente... Eu ia falar tem gente de carro já, mano. Aí eu lembrei que você tá com o carro. Pô, mano. E o pior é que no vídeo do tigre, aliás, tá passando cardzinho aí. Você falou, né, que era pra trollar os caras achando que os caras já tem carro. Ela acabou me trollando, mano. Porque já tão matando ela, ô, David. Ai. Morre. Ah, é com contrução. Morreu. Boa. Que dupla, hein. O shield do cara e você finaliza, é isso. Tem shield aqui, você precisa? Não sei. Tem. Vem cá. Ai, tem cara aqui comigo. Ai, caraca. Não, é boss. Tem, tem esse shield aqui. Bebe esses dois aqui. É, é, cara. Estourei. Morto. Mano, não morre. Amém, né? Pior que acabou a munição da 12. Ah, e tinha uma bala, velho. Que droga. O amigo dele deve estar por aqui. O amigo dele deve estar com o medalhão. Então toma cuidado, tá? Vai. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Aonde? Boa. Ela tá viva, mano. Os caras são tudo incompetentes. Pera aí, David. Eu tô com o quebrador de escudo aqui. A gente taca nela. Ô, mano. Aqui a gente... Deixa eu só mostrar quantas kills eu tenho. Mano, só tem uma killzinha só. É, mas... É da hora, mano, esse negócio aqui, hein. Ó. Eu vou tacar a bola de neve nele se eles der a cara, hein. Tá, deu. Errei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Opa, 55 nesse daqui. Matei um. É uma meranha. Mete de porrada. É uma meranha, fi. Essa arma é muito boa, David. Quer dizer que eu vou até levar... Opa, tem mais? Aqui. Não, tá não. 55? Não, não. 55. Vou morrer. Eu tô com 30 de vida, mano. Bem, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de dar o like se for canal de focinho pra não perder nenhuma notificação. É hora de colocar a ranqueada. Espero que vocês tenham gostado também. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam da Risha. Nos vemos em outro vídeo. Valeu e fui!